Fala rapaziada, Mestre na Voz, rapaziada, infelizmente, mas um grande nome da cena do rap nacional nos J-Show, rapaziada, DJ Cap, DJ do SP Funk, DJ que produziu Sabotage, outro grande nome aí da cena do rap nacional, outra lenda, ele acabou falecendo, rapaziada, e grandes nomes aí da cena do rap nacional estão comentando a morte dele. O Fábio Brasa comentou aqui, descanse em paz, irmão, vou lembrar de ti, com aquele sorriso no rosto, Big Dagodoy também comentou, Marcão DMN, realidade cruel, Black Bonnie, outro grande nome aí, né, produtor da cena do trap, descanse em paz. Ele se foi jovem, rapaziada, ainda, ele ia fazer 47 anos, né, ele tem ali 46, ia fazer 47 no mês que vem, ainda, rapaziada. O Mano Fleck também postou nos stories, Mano Fleck é um amigo meu, outro grande nome aí da cena do rap nacional, também postou uns stories, falando, né, sobre a morte dele, rapaziada, sobre a partida aí do DJ Cap, né, que é um grande nome aí da cena do rap nacional, produziu vários nomes, várias lendas aí, né, que hoje são conhecidamente, né, como grandes nomes da cena do rap nacional. Então o vídeo foi esse, não esquece de deixar o seu comentário aí de forças, rapaziada, né, para a família do DJ Cap, se vemos no próximo vídeo, valeu!